Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, está localizada em Lisboa a Agência Europeia de Segurança Marítima, que é uma importante agência que presta assistência técnica e operacional para melhorar a segurança marítima e a prevenção e o combate à poluição. Um dos objetivos da EMSA é transmitir informações premonizadas, fiáveis e em tempo real sobre o que acontece no mar para ajudar os governos e as entidades competentes a implementar eficazmente medidas de política marítima. E a minha questão é como tem sido a articulação entre o Governo e a EMSA, em que áreas é que tem sido mais importante esta cooperação e como tem a EMSA contribuído também para o desenvolvimento de empresas tecnológicas portuguesas. Outro tema, Sr. Ministro, que eu gostaria também aqui reforçar tem a ver com o concurso internacional para a instalação do radar meteorológico de Santa Bárbara, que foi lançado no segundo semestre do ano passado, e tendo em conta também a importância deste radar para assegurar e reforçar a vigilância das condições meteorológicas e salvaguarda de pessoas e bens nos Açores, perguntava qual o ponto de situação deste concurso. E para finalizar, Sr. Ministro, gostaria também aqui de sinalar e manifestar também a nossa satisfação por o facto de ter sido aprovada na Assembleia Legislativa Regional dos Açores a proposta para a alteração da Lei de Bases de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional, que agora virá para a Assembleia da República. E tenho a certeza que será possível nós salvaguardarmos aqui uma questão que é fundamental para os Açores, que prende-se com... E aliás, que a Sra. Ministra até numa anterior audição tinha referido, referente a respeitar a vontade legítima das senhores autónomas e, portanto, dentro de pouco tempo, esse debate iniciar-se-á aqui na Assembleia da República. Muito obrigada. Muito obrigada.